Uma mulher de 26 anos foi morta a facadas em Junqueirópolis. O suspeito é o namorado dela que foi preso, viu? Rubens Nakato, tá na redação do SBT em Prudente, ao vivo tem os detalhes. Mais um caso de feminicídio registrado aqui na região, Nakato. Como é que foi aí esse crime? Bom dia pra você. Como é que foi aí esse crime? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Pois é, mais um caso de feminicídio registrado pela polícia na nossa região. Uma tragédia, né, Casa Grande? Olha só, segundo informações ali da polícia, ela, essa moça aí, a Fernanda Santos, de 26 anos, foi morta a facadas, levou sete facadas, viu? Ela levou facadas no pescoço, nos braços e também na cabeça. O principal suspeito, o namorado dela, foi preso, viu? Ele disse à polícia que eles estavam ali numa confraternização na casa onde eles moravam. Há apenas dois meses juntos, né, tiveram ali uma confraternização, beberam, depois disso eles tiveram uma discussão, ele disse que estava sendo traído, isso em depoimento à polícia, por isso que ele acabou matando ela a facadas. Olha só, hein, que tragédia, né? Tá aí a foto da Fernanda Santos, de 26 anos. O namorado dela, o eletricista de 29 anos, foi preso horas depois do crime, né? A polícia acabou encontrando ele num quarto, nos fundos de uma casa e nessa prisão, quando encontrou ele, ele acabou confessando o crime. Agora, olha só, a Fernanda tinha dois filhos que conseguiram ali correr, né, foram até a casa de um vizinho e contaram ali dessa tragédia que aconteceu. Moça tão nova aí acabou morrendo, né, mais esse caso de feminicídio registrado aqui no Oeste Paulista, em Junqueirópolis, ali no Parque Alvorada, onde os dois moravam, viu, Casagrande? E ele agora vai responder, né, foi preso em flagrante e vai responder, então, por feminicídio, Casagrande. É, são tantos casos e histórias sempre muito parecidas na Cato. É aquele enredo que a gente já conhece, né, é o fim de relacionamento que o parceiro não concorda e não aceita, ou então supostas traições. Enfim, minha gente, nada justifica a violência, nada justifica aí crimes como esse que tem acontecido cada vez com mais frequência aqui na região. O detalhe é o seguinte, né, que a violência contra a mulher sempre existiu, mas antes elas sofriam caladas. Aí elas começaram a denunciar, o que é fundamental, é importantíssimo realmente denunciar quem agride, quem ameaça, para que justamente a polícia consiga agir. Mas nesse caso, infelizmente, ele já veio ali com uma atitude extrema e acabou matando essa jovem, uma jovem que tinha uma vida inteira pela frente. Deixa dois filhos que, com certeza, ficarão traumatizados, que vão crescer sem ali a presença da figura feminina, que é a mãe, e agora vão precisar, inclusive, de acompanhamento psicológico. É lamentável na carta, mas infelizmente a gente tem que trazer notícias como essa até para servir de alerta. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.